Salmo 146 Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor! Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o Espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém.